Boa tarde para você que está conosco pela TV Câmara, nós estamos ao vivo com o primeiro clipe eletrônico deste segundo semestre, hoje terça-feira, dia 13 de agosto de 2013, uma terça-feira de tempo parcialmente encoberto, aquele cenário de inverno com inversão térmica, com qualidade do ar ruim na cidade de São Paulo, aqui nos nossos estúdios da TV Câmara, 23 graus, você deve ter reparado que nós temos um cenário novo e estamos recebendo dois vereadores que vão discutir temas relacionados ao dia a dia da cidade de São Paulo, como fazemos usualmente às terças-feiras, às quintas-feiras, sempre antes das sessões plenárias. Vereador Paulo Fiorino do PT, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, É um prazer inaugurar esse cenário maravilhoso da TV Câmara. Algum destaque inicial do programa? Eu acho que os debates colocados para a cidade são debates ligados a transporte, ciclofaixa, faixa de ônibus, acho que a cidade tem discutido muito isso, principalmente a questão do transporte público que é necessário ter e de qualidade. Legal. Vereador Mário Covas Neto, tudo bem, vereador? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo perfeito. E aqui, novamente, tendo a oportunidade de debater com um colega que é o jogo dos mais preparados aqui da Câmara Municipal. Vamos lá, vamos começar. O Jornais Agora São Paulo e a Folha de São Paulo publicam uma reportagem hoje sobre um tema que está no plano de metas do prefeito Fernando Haddad, que recebeu recursos do PAC São Paulo, que é a construção de corredores de ônibus. O Jornais Agora fez um exercício de reportagem bastante interessante. Eles pegaram e colocaram um repórter na extremidade do corredor Norte-Sul e esse repórter levou 40 minutos a menos no ônibus do que na faixa exclusiva, na faixa para carros. Na verdade, o ônibus foi mais rápido que o carro. Queria que vocês comentassem esse assunto. O transporte está na ordem do dia nesse primeiro momento. Vereador Paulo Fiorillo. Primeiro, eu queria só dizer que também é um prazer ter aqui a possibilidade de conversar, de dialogar com o vereador Mário Covas, que eu respeito muito pela trajetória e pelo trabalho que desenvolve aqui no parlamento. Bom, acho que a opção feita pelo governo Haddad é muito clara com relação ao transporte coletivo. A ideia de investir na velocidade, melhorar a velocidade dos ônibus, a qualidade. A constatação feita pelo agora, ela é uma constatação feita por muitos dos que usam o transporte coletivo, não só nesse corredor, mas nos vários corredores que estão sendo implementados pela administração Haddad. Acho que esse é um passo, um passo importante, mas não acho que é o único. Até porque a cidade de São Paulo tem vários modais, várias alternativas que se completam. Quando a gente fala de transporte coletivo, a gente lembra do ônibus, mas a gente fala do metrô, da CPTM, a gente tem na cidade os ônibus da MTU, a gente dialoga com o transporte com bicicleta. Então, é preciso também pensar como é que você olha essas outras alternativas para melhorar a qualidade do transporte na cidade. E é óbvio, e aí eu acho que é esse o grande debate, que o usuário do carro vai olhar a faixa, vai olhar o ônibus e vai dizer, bom, eu estou parado. O prefeito Fernando Haddad deu uma declaração dizendo, é preciso repensar a cidade e o usuário do carro precisa entender essa nova situação que está colocada. Eu vi uma declaração de um motorista que usa o corredor Norte Sul e falou, ó, a gente vivia estressado porque o corredor não andava, a gente demorava muito. Hoje, há uma facilidade muito grande. Agora, é uma decisão política e que precisa ser implementada relativamente na cidade. Agora, o corredor Norte Sul vai ter multa e isso vai também fazer com que as pessoas comecem a ter um respeito maior. A multa é de R$ 150,00. Três pontos na carteira. Três pontos na carteira. Lembrando que você que está conosco, você que está ao vivo com a TV Câmara, são duas horas e oito minutos, você pode participar do programa pelo 33964357 ou também pelo e-mail da TV Câmara, pelas redes sociais, no portal da Câmara você encontra um botão para entrar nas redes sociais, no Twitter e no Facebook e mandar a sua pergunta ao vereador Paulo Fiorillo, ao vereador Mário Covas Neto e participar conosco deste programa. Vereador Mário Covas Neto, e aí, esse corredor Norte Sul e essas mexidas no trânsito de São Paulo? Olha, aqui é, todo mundo concorda aqui na Câmara Municipal que você não vai melhorar a mobilidade urbana se você não aumentar a oferta de transporte coletivo, aumentar a oferta com transporte coletivo de qualidade. Isso se dá, desde ônibus que tenham maior conforto, menos acumulado de pessoas, enfim, congestionado de pessoas, passando por outras alternativas de transporte coletivo, de tal forma que o usuário possa escolher daquela que lhe mais convém, conforme o itinerário que ele vai desenvolver. Claro que os corredores de ônibus, e aí eu vou relembrar que o primeiro corredor de ônibus foi criado quando meu pai era prefeito de São Paulo, isso em 1983. Santo Amaro, né, verdade? Santo Amaro, e foi muito criticado por isso. E talvez essa crítica hoje se repita também, porque evidentemente que aquele que está no seu carro, enfim, confortável, ele, qualquer empecilho ou qualquer forma de retardar a sua chegada, o seu destino, ele vai reclamar e ele vai reagir contra no primeiro momento. Mas nós não temos alternativa. Nossa alternativa é priorizar o transporte coletivo mesmo. Tem que ser assim. E espero que, não só no caso de ônibus, mas também você aumentar a oferta de metrô, de CPTM, de as linhas aéreas como monotrilho. Quanto mais você tiver alternativa de transporte, vai facilitar a vida do cidadão e cada vez mais ele vai preferir usar o transporte coletivo e deixar o seu carro para o final de semana quando o congestionamento vai para a estrada. Olha, tem muita gente, daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos da cidade, mas tem muita gente já enviando perguntas para a gente e uma delas é muito interessante. Uma senhora de 79 anos, a dona Amélia Francisca, que está nos assistindo no bairro do Jardim Paulista, ela diz o seguinte, não dá para falar da cidade sem mencionar as novas faixas exclusivas para ônibus. Segundo, a prefeitura melhorou o tempo da viagem dos coletivos, mas complicou a vida dos motoristas de carros. Aí ela diz o seguinte, queria propor um exercício, para que a prefeitura convocasse a população, 20 mil munícipes, 5 mil de cada região, para deixar o carro em casa. E que se eles deixarem o carro em casa, como é que o sistema de transporte vai absorver essas 5 mil pessoas a mais de cada região da cidade, no transporte coletivo da cidade. Ela disse, todo cidadão não é igual ou deveria ser perante a sociedade, não devemos ter direitos porque temos um carro. Veja, deixa eu ajudar aqui, desculpe, Fiorillo, é só pelo seguinte, quando você tem um congestionamento muito grande, e era o caso antes do corredor, o que ocorre é que os ônibus não conseguindo ter velocidade para trafegar, um ônibus fica atrás do outro. E, portanto, ele fica muito mais cheio de gente. Se você tiver velocidade, você vai fazer com que o entre-sai de pessoas aconteça com mais frequência e, portanto, o transporte vai ficar de melhor qualidade. Eu não acho que, ao contrário da visão dessa telespectadora, quanto mais velocidade você der no ônibus, a resposta vai ser maior e maior vai ser a quantidade de pessoas que vão poder transitar na linha. Era isso. Não, eu acho que só nesse raciocínio do vereador Covas, acho que é importante ressaltar uma outra coisa. Se o ônibus ganha velocidade no corredor, ele vai fazer mais viagens do que ele faz hoje. É o óbvio. Porque se ele está parado, ele demora para chegar, ele vai demorar para sair e mais gente espera. Com a fluidez, há uma facilidade maior. E eu queria sugerir à dona Amélia, se ela não viu, para dar uma olhada, a TV Folha que vai ao ar na Cultura, domingo, fez uma matéria mostrando a quantidade de pessoas referente a espaço. Se a gente olhar o indivíduo que está no carro, quanto espaço ele ocupa, se relacionado com ônibus, é muito maior. Então, eu acho que essa lógica, nós vamos ter que fazer o debate. O vereador lembrou aqui, o primeiro corredor em 83, os corredores segregados, você teve da 9 de julho, de Santo Amaro, que foi o primeiro passo. Nós estamos hoje numa situação em que ou investimos pesadamente no transporte coletivo de massa, ou a cidade vai continuar travada e a maioria vai ficar parada atrás do carro com uma pessoa ou duas. Então, é preciso dar, de fato, velocidade ao ônibus, ao transporte coletivo. E quanto mais se investir nas várias alternativas, como monotrilho, como metrô, como CPTM, com certeza a gente vai facilitar a circulação das pessoas. É óbvio, todo mundo quer o conforto do seu carro, estacionar no prédio onde mora, no trabalho para onde ele vai e assim por diante. Mas nós precisamos começar a mudar essa lógica. Outras cidades do mundo já passaram por isso. O Brasil e São Paulo, em especial, vai passar também. Eu gostaria até de fazer uma sugestão às autoridades municipais de trânsito, para que observem a possibilidade de, especialmente nas marginais, onde você tem mais vias, que a faixa da esquerda seja transitada por veículos, especialmente nos horários de maior incidência, e veículos com duas ou mais pessoas. A quantidade de carros que circulam pela rua com uma única pessoa é enorme. A gente pode incentivar, então, aqueles que não querem ainda migrar para o transporte coletivo, que possa ainda, num transporte individual, compartilhado com outras pessoas, de tal forma que também vai melhorar um pouco o trânsito aí, com certeza. Só uma observação. Me lembro que no governo, um dos governos, não me lembro exatamente qual da cidade, eles fizeram esse tipo de propósito. Nas faixas reversíveis, podia utilizar quem levar mais uma pessoa. Acabaram abrindo e hoje quem está sozinho vai também. Mas eu acho que é a cultura do individualismo que nós precisamos romper. Quando a gente conseguir romper, talvez a ideia da carona solidária, do transporte com faixa, isso vai mudando a cara e vai mudando a concepção das pessoas, com certeza. Lembrando também, vereador Friulho, que o táxi, quando com passageiro, o táxi pode circular nos corredores de ônibus. Perfeitamente. Há ainda nas faixas uma proibição. Esse é um debate que está sendo feito de liberar as faixas também. Eu acho que se a gente entender o táxi também como uma forma de transporte não individual, é possível pensar. Você vai nos Estados Unidos, em Manhattan, você tem uma quantidade enorme. O táxi faz parte do transporte. Aqui nós podemos pensar. Se você imagina que você já tem uma frota de táxi, que você não precisa colocar mais carro e dá a oportunidade dos que precisam se locomover mais rapidamente de usar o táxi, talvez com uma tarifa, inclusive, mais barata, porque você vai incentivar mais gente a utilizar, você vai melhorar também a fluidez. A gente tem alguns outros temas. Eu só queria responder aqui a mais alguns telespectadores. A dona Joana Martins, do Jardim Avelino, na zona leste da cidade de São Paulo, região do crematório, pede para que os vereadores aqui, o vereador Mário Covas Neto, o vereador Paulo Fiorillo, para que ambos intercedam por ela junto ao ACT. Porque com as obras do monotrilho, quem mora ao lado do Jardim Avelino não consegue mais cruzar a avenida Luiz Inácio de Aamelo para se deslocar a bairros como a Moca e a Vila Prudente. Ela disse que o tempo do São Paulo é muito pequeno e que a região está vendo um cenário de trânsito muito ruim por conta disso. Dona Joana, da parte da TV Câmara, o que a gente pode fazer é pautar o assunto, mas já foi passada a sua sugestão, a sua reclamação ao vereador Paulo Fiorillo e ao vereador Mário Covas Neto. Só uma observação, eu conheço a região, eu passo frequentemente e as obras de fato elas vão sempre trazer transtornos. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de usar aquele espaço. Eu acho que não basta só discussão ainda de tempo semafórico ali, é preciso que as obras possam ser concluídas até para melhorar a fluidez do trânsito. Quem mora nessa região do Avenida, até o Sapopemba, hoje vive com dificuldade, mas tem um tempo limitado para terminar e com certeza trará benefícios para quem mora, para quem circula e principalmente para quem vai usar a integração com o metrô da Vila Prudente. Um outro assunto que tem grande destaque nos jornais e que é um dos temas centrais, que já chegou às sessões plenárias da Câmara neste início do segundo semestre, é a questão que envolve a suspeita de cartel em três licitações também em âmbito federal, estadual, a extensão do trabalho da Procuradoria nesse sentido. E aí eu leio a vocês um trecho de uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo que diz o seguinte, a suspeita de cartel no metrô em governos tucanos paulistas antecipou a guerra prevista para 2014 entre tucanos e petistas. Eu queria que vocês falassem sobre o assunto. Vereador Mário Covas Neto. Quer começar comigo? Tudo bem, vamos lá. É óbvio que começou a disputa assim. Uma coisa que, uma notícia que envolvia um acordo entre empresas se transformou em uma denúncia de corrupção por parte de governos do Estado de São Paulo. Olha, isso tudo, a origem disso é de uma investigação que foi feita na Suíça com uma empresa que chegou à conclusão a Siemens, que os promotores de lá, de que ela havia feito, num esquema de corrupção mundial, ter gasto algo como 3 bilhões de reais. E aí surgiram vários processos nos Estados Unidos, em vários países, enfim. E aqui no Brasil, o que se constatou, ou pelo menos pela denúncia, não constatou ainda não, mas a denúncia dos executivos da Siemens é que se formava um cartel entre empresas para ganhar a licitação. Cabe dizer o seguinte, empresas que servem para esse tipo de serviço não têm mais do que meia dúzia no mundo fornecedoras de equipamentos, de trens, etc. Elas, para fazerem o preço, basta conversarem. Olha, elas não precisam conversar aqui em São Paulo, nem em Brasília, nem em Singapura, eles podem se reunir e estabelecer o preço, porque são as mesmas fornecedoras. E isso ocorre permanentemente. Recentemente, houve duas concorrências aqui no Rio Grande do Sul e em Brasília, em que o resultado foram as mesmas empresas, só que com percentuais invertidos. Uma tinha 93%, e a outra 7%, e na outra concorrência eles inverteram. Olha, eu não posso afirmar que houve uma combinação, mas que parece que houve, houve. Ontem mesmo, o governo federal anunciou a suspensão da concorrência do trem bala. E por quê? Porque, aparentemente, você tinha três empresas apenas dispostas a participar, as três fazem parte desse cartel denunciado. As três estariam envolvidas nesse processo de investigação sobre o qual há um cartel no setor de transportes. E o governo federal achou por bem transferir essa licitação para o ano que vem, tendo em vista que apenas uma dessas três empresas teria interesse em participar da licitação. E ele achou por bem, bom, vamos modificar, ou enfim, estudar melhor o edital, de tal forma que outras possam concorrer, e aí você tem um resultado mais interessante para o governo. Mas eu posso ler de outra forma. Eu posso ler do seguinte, olha, foi adiado para atender as duas empresas que estavam reclamando, e, portanto, há um conluio entre as empresas que estavam reclamando e o governo. É preciso tomar um pouco de cuidado nessas afirmações. Voltando à sua pergunta inicial, é óbvio que houve uma antecipação. Tanto é que amanhã os partidos, especialmente a CUT, aliada ao PT, vai fazer manifestações aqui na cidade contra o governo do Geraldo Alckmin para tratar desse assunto, o carro-chefe é exatamente esse problema. Quando, na verdade, é um problema nacional, não é um problema local. Mas está se aproveitando este momento para fazer o jogo político. Eu acho que faz parte da vida política brasileira. Vereador Paulo Fiorino. Eu queria discordar um pouco do vereador Covas, que é natural. É óbvio que é possível sempre fazer essa afirmação. Ah, nós estamos próximos a um período eleitoral, logo, as denúncias são eleitorais. Eu, assim, sou do PT. Membros do partido, não só em São Paulo, mas em outros lugares, já passaram por vários processos. Alguns com condenação ainda, claro, a serem julgados a recursos. Mas é preciso entender que, nesse caso específico que o vereador relata, tem algumas questões que não foram apresentadas que faz com que haja, de fato, um debate e uma investigação. A primeira é que o denunciante da Siemens, quando faz a denúncia para a Siemens Alemã, aponta que havia ali um percentual de 7,5% de comissão para políticos nas licitações estabelecidas. Esse tipo de afirmação joga a luz num outro problema que não é da relação das empresas, mas que é do envolvimento de pessoas, de servidores públicos e que acaba entrando numa outra seara que não é só do cartel, que é da corrupção. Acho que aqui há um problema grave. Se a gente olhar, só para dar dois dados, a quantidade de contratos que a Siemens tem com o governo do Estado, como tem com outros governos, ela não começou agora. Ela vem do governo Feuri. Só para ter um dado, o governo Alckmin, o anterior não esse, tem 137 contratos assinados com a Siemens e com a Alston. O governo atual do Alckmin tem 30. Então, é óbvio que é preciso olhar. E as denúncias mostram, pelo menos dão indícios dos relatos feitos pelo ex-executivo da Siemens, que havia ali uma relação não muito tranquila e transparente ou até lícita. Então, eu acho aqui, vereador, que assim, fazer o debate que é só porque há uma disputa eleitoral e tal, acho que a gente sabe mais. Os jornais, essa denúncia começou com a Revista História, aliás, ela é uma denúncia que recorrente. A Revista História, da semana atrás, elementos que mostram que o governo do Estado foi alertado várias vezes pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo menos três vezes, que podia ter ali problema nas licitações, tanto da CPTM como do metrô. Então, me parece que aqui é preciso fazer um debate sério, é preciso que se dê condições para que se investigue. E aí eu queria propor uma coisa aqui interessante. A Câmara de São Paulo aprovou, no final de junho, uma CPI dos transportes, em função de todo o debate, da discussão tarifária e assim por diante. A Assembleia Legislativa tem lá um pedido de CPI assinado por 26 deputados, 26. Para aprovar, faltam quatro votos, quatro. Eu ouvi o governador dizer assim, nós temos que escancarar o secretário de transporte, nós temos que abrir todos os dados. Aí monta uma comissão da sociedade civil, uma comissão da sociedade civil que não tem poderes constitucionais para fazer, aspas, a investigação. Eu queria sugerir, deixo aqui a sugestão para o vereador Mário Coffes, que tem uma influência muito grande na bancada estadual, que pudesse a Assembleia aprovar, ou hoje, ou amanhã, ou na quinta, ou na sexta, uma CPI para que pudesse dizer assim, olha, aqui nós não temos nenhum problema, está aqui, aprovou a CPI, faz a composição como fez aqui, quer discutir, ah, mas por que tem que ter partido A, partido B, partido C, faz da forma regimental, mas faça. Acho que isso ajuda nesse debate que é tão importante para a cidade e para o Estado, até porque essas denúncias não são novas, são antigas. A bancada do PT na Assembleia já propôs várias vezes que se pudesse investigar, jogar a luz, mas infelizmente, o que a gente tem visto é um certo protelamento nessa decisão. Vereador Mário Coffes. Então, vamos lá, vamos lá. É bom esse debate, porque o Fiorillo é um sujeito que faz o contraponto de uma forma bastante vigorosa. Vamos lá. O que é isto é? Isto é uma publicação que, em 1998, veio com uma notícia de que tinha um tal de dossiê Caimã, que eram contas em paraísos fiscais, cujos autores das contas, ou os donos das contas, eram o Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Zé Serra, etc. Coincidentemente, o mesmo bloco do PSDB que hoje vem sendo acusado. Isso se mostrou absolutamente falso e mostrou-se também nas investigações que a origem disso veio do PT. Coincidentemente, isso foi usado fartamente na campanha eleitoral como sendo acusações feitas aos tucanos. Novamente, agora vem a revista, a mesma revista Isto É, vem com essa história. Muito bem, não tem problema. Isso aí, certamente na campanha do ano que vem, o PT vai colocar no ar. Porque faz parte dele dizer o seguinte, nós que temos um monte de gente que foi condenada por práticas ilícitas, nós não estamos sozinhos. Tem mais gente que é ruim como a gente. Nós não somos bons, mas tem gente ruim como nós. Essa é a técnica que se usa constantemente. Então, não me estranha nem um pouco que a Isto É venha com essa notícia agora e toda semana voltando com isso. É engraçado porque se fala num problema de cartelização de um setor de transporte ferroviário e quando é um problema de cartelização no Brasil inteiro, mas está concentrado no estado de São Paulo. É muito conveniente isso. A primeira grande informação sobre esse assunto partiu do jornal Folha de São Paulo, não é? Que eu acho que não, acho que foi da Isto É. Acho que foi da Isto É. Folha de São Paulo bem anterior. É, a Folha publicou isso. Não, a Folha de São Paulo bem anterior, salvo engano, falou da Simens, a coisa de três anos atrás. Agora, o que veio a público foi um depoimento do sujeito da Simens, que é outra empresa. Não, Simens e Simens. Não, não, desculpe. Alston, Alston atrás e Simens agora. Cabe checar, mas isso não tem importância. Eu acho que o órgão de imprensa, ele tem a obrigação de fazer a denúncia, investigar também, assim como nós, é o nosso papel. Concordo que a CPI deve ser feita. Eu não tenho nada contra isso. Aliás, a minha sugestão é que também o vereador Paulo Fiorillo, que tem grande influência na bancada federal do PT, poderia propor que fizesse uma CPI nacional, de tal forma que a gente pudesse investigar os problemas da MTU, os problemas do metrô de Salvador. Essas coisas que também essas empresas fazem sobre o trem-bala, etc. Aí a gente pode ter um quadro nacional. Não precisa ficar dependendo do governador. Se o governador não quer fazer a CPI, eu acho que a presidente quer fazer e o prefeito aqui de São Paulo quer fazer. Então, vamos fazer nacionalmente. Eu concordo integralmente com você. Agora, se for para fazer aqui em São Paulo, que seja feita também. Eu acho que não tem que se evitar essa coisa. Muito pelo contrário, tem que tornar público mesmo. O que ocorre é que, normalmente, a CPI, ela acontece a partir de uma denúncia, ela faz toda uma investigação e, ao final da investigação, isso é remetido ao Ministério Público. Já é um documento que vai para o Ministério Público. Nesse caso, é o contrário. Já está sob investigação do Ministério Público. Não me parece que seja... Enfim, eu acho que até você pode contribuir, mas esse é o caminho inverso. Está no Ministério Público e vai se fazer uma CPI. Está bom, ela vai se concluir e vai voltar para o Ministério Público. Não há problema. Eu queria só fazer um contraponto, até porque eu acho que o vereador deve concordar comigo. Aqui, vereador Manico Alves, eu acho que não é o quanto pior, melhor. Até porque eu acho que esse argumento, a gente devia tentar enterrá-lo. Ah, porque o PT cometeu, ah, então o PSDB também está cometendo. Eu acho que é ruim para a política. Eu ouvi um outro vereador do próprio PSDB falar isso. É porque, desculpe, é porque o senhor, quando fala do problema do cartel, o senhor limita para o governo de São Paulo. Eu não queria dialogar sobre isso. Então, mas essa é coisa nacional. Se o senhor me deixar para dialogar, eu preciso começar por aí para dizer o seguinte, acho que é um erro essa afirmação, ah, então quer colocar todo mundo na vala. Não! Eu acho que você pode olhar e perceber que existem políticas, existem políticos que têm concepções, que têm propostas, que atuam de forma diferenciada. Então, primeira coisa, eu acho que assim, ah, então o PT fez, agora o PSDB também fez. Não! Nós estamos, na vida pública, sujeito a uma série de coisas. O senhor acabou de falar isso. Bom, quem está na vida pública está sujeito a ser investigado, a ser apurado fatos, saber se tem ou não ilicitude nas suas ações e assim por diante. Então, a primeira coisa é essa. Aqui não é o PT ou o PSDB. Aqui é, ah, uma denúncia. Segundo, eu acho que descredenciar uma revista, um órgão de imprensa, eu acho que nós já avançamos para um outro patamar. A Isto é deu, a Folha deu. E outros jornais, como a Rede Globo, como o SBT, como a Record, também estão dando. E estão trazendo elementos novos. Eu acho que se a gente focar só na Isto é, a gente corre o ísimo e vai falar, ah, a Isto é está a serviço de quem? Bom, e a Rede Globo, e o SBT, e a Folha, e o Estado, e os outros órgãos de imprensa. Aqui cabe uma outra discussão, na minha opinião, vereador Mário Covas. É preciso ter CPI? E a CPI pode ajudar? Pode! Sabe por que a CPI pode ajudar? Porque ela vai dar transparência, ela vai fazer debates públicos diferentes do MP. O MP está discutindo. Aliás, no caso do MP de São Paulo, é importante ressaltar. O MP de São Paulo tem quartinha, 45 processos paralisados. Paralisados. Só agora, depois da ação do CAD, que resolveram desarquivar os 45. Por que arquivaram os 45 ou deixaram paralisado? Eu não consigo entender. Então, nós precisamos falar o seguinte, vamos dar transparência. Precisa de CPI nacional? É a questão da CBTU? É a questão do metrô de Salvador? Não tem problema. Até porque se envolve dinheiro público, federal, tanto do ponto de vista das parcerias, como das ações feitas, é preciso investigar. Aqui nós não podemos ter medo, inclusive porque esse é o debate que está na ordem do dia. A questão da qualidade do transporte. Eu, na matéria da... Vou voltar à matéria da TV Folha. A quantidade de recursos que pode ter sido desperdiçado ou não poderia servir para uma série de outras coisas para melhorar o transporte. Então, eu acho que aqui é um serviço para a população que o Estado presta, que a cidade presta, que a União presta ao dar transparência. Não vejo problema em ter CPI. Como eu já disse, o vereador tem uma baita influência na bancada, quatro assinaturas seriam suficientes para assinar, para colocar a CPI para funcionar. E aí vamos dar transparência, não tem problema. Então, já que o vereador Fiorillo é a favor da CPI, então, por favor, trabalhe para ter uma CPI nacional. Assim a gente pode ter amplitude da investigação e não ficar circunscrito ao metrô e à CPTM. Eu vou dizer aqui que eu já conversei com o deputado Paulo Teixeira, com o deputado Carlos Aratini, que são deputados ligados a esse debate e que eu acho que, com certeza, não teriam dificuldade nenhuma em fazer a discussão nacional. Agora, não podemos fugir da discussão estadual. Porque se a gente fugir da discussão estadual, é, mais uma vez, o Estado impedindo uma CPI na Assembleia, como fez o tempo todo contra denúncias ligadas ao PSDB. Nós precisamos parar com isso, nós precisamos abrir. O PT, quando assumiu aqui com a Marta Suplicy, seis meses depois tinha uma CPI. O Haddad assume seis meses depois tem CPI. O PSDB está há quase 20 anos no governo, se eu não fizer a conta errada, não tem uma CPI. É interessante, né? Porque não deve ter o que investigar. É, talvez não tenha mesmo, né? Que o diga a Simens, a Alston e todos os outros que... Está sendo investigado já, né? Não, mas com CPI, não. Ah, então, eu vou falar o seguinte... Devo entender que o senhor, pelas suas declarações, que o Ministério Público não funciona... Não, não está dizendo isso. Não, o senhor disse que tinha 40... Eu disse outra coisa. Tinha 40, 45 processos arquivados. 45? Estranhamente arquivados. Ou seja, eles devem estar com alguma manipulação do governo do Estado. O senhor é que está dizendo isso. Eu disse o seguinte, estranhamente, 45 processos estavam arquivados, paralisados. Agora, resolveram andar, fizeram até uma operação lá, 10 procuradores vão fazer a devassa. Pô, deviam já ter feito, a gente já tinha ganho tempo. Quando tem CPI, tem opinião pública, tem participação, o Ministério Público está lá, né? Depois a gente vê o que acontece. Olha, só para a gente ambientar para o nosso telespectador, que pode continuar participando pelo 33964357, 33964357, está aí na tela para você conferir, 2 horas e 34 minutos, aqui no estúdio da TV Câmara, aqui no estúdio da TV Câmara, 18 graus. Mas lá fora está um pouco mais de calor. Eu acho que o calor está mais aqui, hein? É, o calor está mais aqui. Olha, para a gente ambientar, para você que está acompanhando esse nosso debate entre o vereador Paulo Fiorillo, do PT, está aí o crédito do vereador Paulo Fiorillo, e entre o vereador Mário Covas Neto, do PSDB, você pode participar pelo Arroba Câmara São Paulo no Twitter, você pode participar pelo Facebook, pelo portal da Câmara, pelo telefone. Nós estamos falando sobre algumas notícias que estão nos jornais de hoje, uma delas diz respeito ao seguinte, a Procuradoria suspeita de ação de cartel de trens em licitações federais. Aí, o Ministério Público Federal vem indício de que o suposto esquema de cartel nas obras do metrô tem atuado também em licitações federais envolvendo a CBTU. A afirmação foi feita pela Procuradora Karen Luiz e Kahn, responsável pela investigação do caso na área federal. Aí, ela disse o seguinte, a suspeita de cartel no metrô de São Paulo antecipou uma guerra eleitoral prevista para 2014 entre tucanos e petistas. Desgastados com as denúncias, os tucanos reagiram afirmando que há suspeitas de cartel em outros sete estados e também no Distrito Federal. Em algumas capitais, como Belo Horizonte e Recife, a CBTU organizou a licitação e opera o sistema contrário. Na outra ponta, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conseguiu, na segunda-feira ontem, junto à Justiça Federal, autorização para ter acesso às investigações do CAD. E tem crescido a corrente que diz que o CAD está sendo usado como um instrumento político nesse momento em que as investigações têm início. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Posso falar até porque... Pode falar. Acusação. Vai voltar para cá. Bom, primeiro, eu acho que assim, de novo, a ideia de fazer o debate antecipado da eleição não é um erro, um equívoco. O governador Geraldo Alckmin ainda tem dois anos de mandato, um ano e seis meses, cinco meses, precisa governar. Ele tem ido muito para o interior, não é? Assim, vi matérias, eu tenho recebido no meu e-mail, inaugurações, visitas, cada dia em um lugar, uma cidade do interior. É claro que o maior problema está aqui com os trens e o metrô, mas não tem problema. Segundo, o CAD foi acusado pelo secretário de governo da Casa Civil, Edson Aparecido, de que estava sendo um instrumento político a serviço do PT. É interessante. O próprio CAD, quando instado para analisar um outro processo daqui também de São Paulo, disse que não via nenhum problema e que dava um parecer favorável. O CAD, ele é um órgão do governo federal, da Polícia Federal, que avalia se há ou não formação de cartel, se há ou não acordos espúrios entre as empresas. Nesse caso específico, quem faz a denúncia é um grande executivo, que foi um grande executivo da Siemens, que faz a denúncia para a Siemens na Alemanha, para o Budsman da Siemens. E, a partir daí, há toda uma rede de corrupção que começa a ser desvendada. O vereador Maricolas disse aqui no início a denúncia nos Estados Unidos, em outros países da Europa ou mesmo da América Latina. Então, é preciso separar as coisas. A afirmação do secretário era, ah, porque o cara é parente do Gilberto Carvalho. Não dá, né? Nós precisamos parar com isso. Toda vez que alguém vira alvo, ele tem que arrumar uma saída. É melhor dizer, bom, nós vamos investigar, vamos abrir, vamos fazer CPI, vamos colocar luz, vamos abrir tudo, pôr na internet. Aí a gente avalia. Se não tiver nenhum problema, sai daqui com atestado de antecedente. Se tiver problema, vamos ver quais foram e quais são as penas para poder resolver. Não tem problema, é discussão, tem que ser feita no âmbito da Justiça, do Cade, da CPI, do Ministério Público, de todos os órgãos que são responsáveis por fiscalizar e acompanhar. Eu tenho acompanhado os debates em vários veículos de imprensa sobre o assunto e essa tematização tem sido acentuada no que diz respeito ao papel do Cade nesse processo. Queria que o senhor falasse sobre o assunto, vereador. Olha, o Cade é um órgão do Ministério da Justiça, do qual o titular é um ex-vereador desta casa, presidente desta casa, um petista de primeiro naipe. O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Que, estranhamente, o Cade alega que o processo ocorre em segredo de justiça, mas você vê constantemente na imprensa notícias a respeito do que seria a investigação do Cade. Então, alguém está vazando, né? Quer dizer, ela não pode divulgar porque é segredo de justiça, mas sai no jornal. Ora, por onde sai isso? É estranho. Até o Ministério Público Federal reclama dessa impossibilidade de ter acesso aos documentos. O governo de São Paulo teve que recorrer à justiça para ter esse acesso, quando, na verdade, é interesse público, tanto do Ministério da Justiça, quanto do governo de São Paulo, de elucidar a questão. Quer dizer, não dar acesso a essa informação não é de agir de forma transparente, nem abrir ao debate. Ao contrário, é você guardar para si e jogar para a imprensa aquilo que lhe interessa. E é o que aconteceu durante esse tempo. O governador Geraldo Alckmin realmente tem ido muito para o interior. Isso porque, aqui na capital, nós estamos esperando que o PT comece a realizar suas coisas. Afinal de contas, no passado, o governo Kassab se comprometeu, e pela primeira vez isso aconteceu, de dar dinheiro para a construção de metrô. Ele deu metade e não deu o restante. E o governo Haddad não deu nada. Há reclamação a respeito das coisas que não andam, que o transporte público não vem bem, etc. Mas hoje, com a aliança do governo Haddad com a presidente Dilma, é evidentemente que as coisas vão acontecer. Assim a gente espera. Pelo menos os anúncios, promessas de coisas que vão acontecer, essa é feita todo dia. Infelizmente, as coisas acabam não acontecendo dessa forma mesmo. No governo federal, agora, tem até uma notícia aqui, que eu já vou passar adiante, exatamente, de anúncios que foram feitos e que não foram seguidos. Há um marketing muito importante de você não mostrar o que você fez, mas do que você pode fazer. E eu acho que isso, para nós todos, acaba não gerando uma consequência política importante. Eu queria fazer dois comentários em função aqui da fala do vereador Mário Cosas. Primeiro, assim, eu desconheço vítima maior do que o PT na questão dos vazamentos. Assim, processo sigiloso é o que mais tinha. E aí, todo dia, informações nos jornais. O PT propôs um debate. Talvez, vereador Mário Cosas, fosse o caso da gente retomar. Que é a discussão sobre o papel da mídia. Aqui eu não proponho censura, mas eu proponho responsabilidade. Por exemplo, o que diz o vereador Mário Cosas? O processo é sigiloso, mas uma parte já tem. Bom, se tem, está errado, né? Como é que é possível ter? Agora, nesse caso específico, é importante ressaltar que a denúncia não foi feita do Cade para fora. Tem uma pessoa, tem um indivíduo que tem todas as informações. Aliás, é a partir daí que começa toda essa história. Então, eu acho que a gente precisava separar um pouco, mas aproveitar também agora que o PSDB vai para a parte da vidraça, para quem sabe retomar um debate importante para a sociedade. Sem entrar na censura, mas discutindo a responsabilidade de cada um dos órgãos, principalmente nesses casos em que há divulgação de processos sigilosos e que não ainda tem o seu término, ainda não tem a conclusão dos trabalhos. A segunda coisa, nós começamos esse debate aqui falando da melhora do transporte coletivo. Não foi sobre outra coisa. Sobre a implantação das faixas, não foi sobre outra coisa. Sobre a economia de 40 minutos de quem usa o transporte na linha Norte-Sul. Então, queria só fazer aqui uma observação, vereador. Que assim, o prefeito Fernando Haddad tem sim apresentado trabalho concreto. As faixas, eu acho que é um exemplo claro. Segunda coisa, a presidenta Dilma esteve em São Paulo há 20 dias atrás e anunciou uma parceria de 8 bilhões e 300 milhões para projetos que já tinham sido elaborados, aprovados e que vão ser implementados. Agora, o vereador Mário Covas, melhor do que eu, sabe que a partir da assinatura dos convênios há um período, um prazo para que se implemente. O que nós precisamos é cobrar, não em seis meses, em sete meses, mas ao longo desse ano, do próximo, as ações concretas. Que, na minha opinião, já estão sendo feitas. O prefeito Haddad se comprometeu com várias questões. Vou dar dois exemplos. Falei das faixas dos corredores, mas a gente podia falar, por exemplo, dos conselhos que serão eleitos nas subprefeituras. Uma proposta do PT que foi inviabilizada e que nós estamos retomando. Inviabilizada no governo Serra. Nós estamos retomando. A partir de dezembro nós teremos eleição dos conselheiros nas subprefeituras, que é uma forma de democratizar e de colocar a população muito mais próxima do poder público, em especial das subprefeituras. Terceiro, os recursos que estão sendo aplicados na reurbanização de áreas periféricas na Zona Sul. São coisas concretas, estão acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa olhar ao todo antes de fazer uma crítica a uma única árvore. Muito bom, muito bom isso. A uma única árvore. É preciso olhar a floresta. Se a gente olhar só a árvore, é capaz de trombar na árvore, né? Não, tá bom, tá certo. A gente, talvez eu esteja sendo rigoroso demais. São seis meses só de governo, é muito pouco tempo. Concordo que é muito pouco tempo. Agora, a gente tem feito um levantamento no meu gabinete lá, a respeito das promessas, em relação ao orçamento da prefeitura, etc. Ela está tão distante da capacidade econômica da prefeitura de realização, que eu estou esperando mesmo que essas promessas sejam cumpridas. Aliás, é o meu desejo. Eu acho que o papel da oposição é fazer com que o prefeito cumpra aquilo tudo que ele se comprometeu. Esse é o papel. Não é negar. Do legislativo, na verdade, né? Sim, eu acho que do legislativo, mas eu acho que mais do que... O da oposição é mais do que isso. Porque muitas vezes se pensa que é oposição, ela tem que negar tudo. Não, eu acho que não. Pelo contrário. Estou de pleno acordo que você amplie os corredores de ônibus, por exemplo. Eu acho que isso é a política certa. O plano de método do prefeito Fernando Haddad contempla que o ônibus desenvolve uma velocidade média de 14 km por hora hoje na cidade de São Paulo. No fim do mandato, com os corredores, com 150 km de vias e avenidas com corredores de ônibus, os ônibus circularão a 25 km por hora, em média, na cidade de São Paulo. Ou seja, gera-se um benefício para o coletivo, em detrimento do individual, numa cidade que tende a pensar no individual. É verdade. Mas quando eu me referi a investimento no metrô, eu estou me referindo a uma outra coisa. Os ônibus estão circulando na via competindo com os carros. E com os carros e com as outras, com as motocicletas, etc. Quanto mais você tiver opção de metrô, você retira uma parte da circulação das vias e, portanto, vai facilitar a vida do cidadão. Investir no metrô é você ter uma malha maior de opção para que, novamente, como nós falamos no início, para que o cidadão possa escolher qual é a opção melhor de transporte para o destino que ele queira chegar. É só isso. Não estou em desacordo com o investimento que está sendo feito nos corredores. Muito pelo contrário. O que eu estou sugerindo e pedindo é que se dê atenção para o metrô também, da mesma forma, eu acho que é importante. O metrô, basicamente, está dentro da cidade de São Paulo. Há projetos de uma linha que chegue fora, mas que ainda não existe. Então, é um transporte da cidade. Então, é preciso que haja um envolvimento da prefeitura com maior intensidade. É isso. Então, eu acho que esse debate de investimento é fundamental. Até porque as parcerias federais, o recurso do governo federal, as parcerias com o governo do estado, elas são importantíssimas para a cidade e para as outras do entorno. Aqui, eu acho que cabe só uma observação. Se o prefeito Haddad, ao apresentar o programa de medas, agora, essa semana ou a outra, tem a devolutiva, foram mais de 6 mil pessoas participando, 9 mil propostas, muitas delas incorporadas e que farão parte dos orçamentos e do PPA, com certeza, ao final dos quatro anos, nós teremos aqui uma quantidade enorme de obras que foram apresentadas, defendidas na campanha e colocadas no programa de medas que serão cumpridas. O bilhete mensal é um caso desse que já iniciou-se o cadastro e agora, no final do ano, a gente vai ter a implementação. Os corredores foram outras propostas, uma outra proposta apresentada. Então, eu acho que são coisas que vão sendo construídas. O vereador apresentou aqui, o Kassab disse que ia colocar 2 milhões. Colocou 1. Agora, qual é o problema? É que o custo do metrô é extremamente alto. Aliás, eu queria dizer que se o senhor tivesse sido governador nesse tempo todo, nós teríamos mais metrô do que tem hoje, porque essa concepção que o senhor tem, eu concordo integralmente. Não tem dúvida. Investir no metrô é fundamental. Não tem dúvida. Quem conhece a Europa, as cidades mais envolvidas, você faz tudo de metrô. Vai à Espanha, à Madrid ou vai à Paris, você tem redes que se cruzam e que te levam aonde você quiser. Ao aeroporto, aqui para a gente é um aeroporto, é um sacrifício. Ou você vai de táxi ou de carro próprio. Então, eu acho que aqui queria dizer que essa sua concepção me agradaria muito se o senhor tivesse sido governador ao longo desses anos. Mas se eu for candidato, o senhor pode votar aí. Mas aí é uma outra história, porque agora nós temos outros candidatos. Vamos lá. Olha, eu queria agradecer ao vereador Mário Covas Neto por esse bate-papo, por essa estreia desse clipe eletrônico no segundo semestre. O vereador Mário Covas Neto do PSDB, está aí o crédito dele na tela para você conferir. os meios pelos quais você, internauta, você, telespectador da TV Câmara, pode entrar em contato com o vereador Mário Covas Neto. Queria agradecer muito ao vereador Paulo Fiorillo também, que esteve aqui conosco, que participa bastante do clipe conosco aqui. Está aí o crédito para você conferir as formas de entrar em contato com o vereador Paulo Fiorillo. Se você teve dificuldade para ler aí, a gente tem. No vereador Paulo Fiorillo é bem simples gravar a forma do telefone dele do gabinete. 339,5 prefixo aqui da Câmara Municipal. O número dos tucanos, 45, e o número dos petistas, 13, 339,5,5,13. A fala da gente guardar o telefone do vereador Paulo Fiorillo e do vereador Mário Covas Neto, 339,5,4,4,4. Eu agradeço a vocês, sei que tem exceção agora. Vamos voltar a continuar a falar desse assunto, trazendo os desdobramentos dessas investigações, trazendo questões de interesse público para o nosso telespectador. E vamos voltar com esse debate, que é um debate que pode indicar para onde caminha a campanha também de 2014. Quero agradecer e parabéns aí pelo novo cenário. A direção está de parabéns. Legal, obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de debater novamente com o vereador Paulo Fiorillo, por quem eu tenho muito respeito, já externei isso. E tenho muito prazer de estar participando deste convívio aqui na TV Câmara. Muito obrigado. E não falaremos de futebol por muito tempo. É, não devemos oito anos. Por muito tempo. Oito gols. Por muito tempo, vereador. Obrigado a você. Fica agora com a sessão plenária. TV Câmara São Paulo, a política da cidade. Você já sabe, passa por aqui. Boa tarde. Boa tarde.